E o técnico Roger Machado que hoje fez um treino aberto para a imprensa, inclusive conversou com a gente, eu quero te trazer ali alguns bastidores que eu posso falar, mas falar sobre a atividade em si. Atividade que foi feita e proposta para o Roger Machado hoje no treino, inclusive mostrando imagens e vídeos, além disso trazendo mais informações também sobre o time que deve ir a campo já com alguns bastidores que a gente tem para trazer. E além disso eu quero te falar também sobre Alexandro Bernabéi, porque o staff do jogador e o seu empresário pela primeira vez se manifestou sobre a possibilidade de renovação com o Internacional, já que ele tem o seu empréstimo terminando no fim desta temporada. Então só antes de começar este vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com este vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Além disso eu quero falar para vocês também que no primeiro link na descrição tem a BW. A BW que é a melhor loja de roupas de camisetas básicas para um homem e além disso as camisetas da BW não desbotam, não tem odor e além disso ela também não amassa, ou seja, tu não precisa ficar passando as camisetas da BW. Utilizando o cupom TN12 tu ganha 12% de desconto em qualquer compra que tu fizer dentro do site. Então no primeiro link na descrição eu vou deixar o site, tu vai lá, dá uma olhadinha, se tu gostar, compra, não esquece de utilizar o cupom para estar ganhando os 12%, a entrega é para todo o Brasil, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o Internacional. E eu quero começar aqui falando exatamente sobre esta atividade proposta por Roger Machado, tá? Eu gravei ali boa parte do treino, o que foi aberto? Foi aberto ali cerca de 20, 25 minutos para nós de treino. E dentro desta atividade o técnico Roger Machado primeiro fez atividades físicas com os jogadores, os jogadores que atuaram contra o Cuiabá, né? Que jogaram 90 minutos ou jogaram boa parte do jogo, né? Os titulares, para ser mais preciso, ficaram apenas em volta do campo fazendo umas corridas, mas os principais jogadores que trabalharam numa atividade em campo reduzido que eu vou te explicar daqui a pouco, tá? Inclusive muitos jogadores que são das categorias de base do Internacional para ser aquele complemento de treino, já que os titulares estavam fazendo atividades ao redor do gramado. E além disso o Inter ainda tem dois jogadores no departamento médico, que é o Luca e também o goleiro Fabrício. Mas antes de começar a atividade, o técnico Roger Machado atendeu a imprensa. Ele foi ali onde fica a nossa parte da imprensa e conversou ali com nós por bons minutos explicando o modelo do Internacional, o modelo de Roger Machado. Não vou abrir tanto assim para explicar para vocês, até porque nem tudo acaba dando para explicar para vocês. São algumas questões de off que a gente acaba que não pode falar. Mas dentro disso, o que eu posso trazer para vocês é que o Roger explicou diversas situações do Internacional. Eu vou pegar um dado exemplar para ti, que foi algo que ele bateu muito na tecla. Na verdade, dois. O primeiro, que é o que inclusive ele falou já na entrevista coletiva, que é o jogo de periferia. Que é o jogo que ele vem tentando trazer para o Internacional. Que é aquele jogo de atração. Que inclusive o Wesley falou na última zona mista. Que é atrair o adversário para o lado do campo. O Inter atrair o time que enfrentar para o lado, seja esquerdo ou direito. E aí acaba abrindo espaço no meio. Com esse espaço abrindo no meio, acaba gerando ali uma possibilidade de chance clara. Se vocês forem lembrar, aquele lance que o Inter teve no quase gol que o Inter fez contra o Cuiabá, que é uma bola na trave do Bernabéi, que foi uma linda jogada. Uma jogada que muitos até citaram de exemplo o Arsenal do Artreta. É uma bola que começa na lateral com o Bernabéi. O adversário acaba sendo atraído para o lateral. No que ele é atraído, acaba gerando espaço no meio para o Alan Patrick fazer toda a jogada com o próprio Bernabéi que estava fazendo a tabela. Então é mais ou menos aquilo ali o jogo de periferia. Outro exemplo que dá para citar é o Wesley. Que também faz muito esse tipo de jogada. Ele atrai o lateral direito ou enfim um ponta direito, seja quem esteja marcando ele para a lateral. Abre um espaço mais no meio para ele conseguir largar essa bola. Então isso é o jogo de periferia e isso que ele quis explicar. E o treino do Inter hoje foi também pensando nesse tipo de situação. Nesse tipo de atrair o adversário para o lado, que é o que eu vou te explicar daqui a pouco. Mas além dessa situação ele também explicou a fase de desarmes do Inter. Inclusive ele mostrou para nós uma baita de uma planilha. Mostrando todos os dados ali de desarmes dos jogadores. E como é importante não só a fase ofensiva, média e defensiva de cada time. Mostrando ali porcentagens, mostrando também ali qual são os momentos do jogo onde mais o Inter consegue roubar a bola. Qual é o perímetro do campo também que onde o Inter mais tem ali desarmes ou interceptações ou algo nesse sentido. Que também acaba sendo associado ao jogador que está ali, por exemplo, onde o Inter tem mais interceptações é o lado do Bernabéi. Também é o lado que o Inter mais tem perda de posse, porque por óbvio o Bernabéi e o Wesley são jogadores que vão mais para cima em relação ao lado direito. Por óbvio, quanto mais tentativas, mais também a chance de perder a bola. Mas enfim, o Roger tem uma baita de uma aula para nós explicando também a parte que aí a gente vai associar o treino. Que é a parte de pressão do Inter. O Inter que hoje marca no estilo pressão. Que é um estilo que quase, inclusive já era adotado pelo técnico Eduardo Cudê e segue com o técnico Roger Machado. Que é o 1-3-2. O que é o 1-3-2? É o volante, que é o Fernando. Aí uma linha de 3 com o Thiago Maia sendo o cara ali que faz o gatilho. Quando o Thiago Maia avança, os dois pontas avançam juntos. O Thiago Maia é mais ou menos o cara ali que marca o volante do time adversário. Os dois meias abertos, que normalmente é o Gabriel Carvalho e agora o Wesley. E aí o Alan Patrick com o centroavante Cabo Ré. 1-3-2. E é assim que o Inter marca a série de bola do adversário. E agora eu vou começar a falar sobre o treino. Que foi a atividade que teve as reservas de jogadores das categorias de base. E foi mais ou menos essa atividade. Tinha os jogadores com colete que tu tá percebendo. São 5 jogadores que estão fazendo o 3-2. Não tem um que seria o Fernando, mas tem o 3-2. E eles estão pressionando a saída de bola dos outros jogadores do Internacional que estão sem colete. São 9, tá? São 9 contra 5. É uma saída que os jogadores sem colete têm que tentar sair dessa linha de pressão do 3-2. E os jogadores de colete são jogadores titulares, tá? Às vezes ficavam revezando bastante, mas na boa parte dessa atividade de campo reduzido era essa linha de 3-2 roubar a bola e fazer o gol. Ou seja, assim que roubar a bola, o mais rápido possível já chutar em gol. Até porque por ser campo reduzido fica até um pouco mais fácil fazer o gol, né? Porque é uma goleira de campo num campo reduzido. E os jogadores que estavam sem colete, né? Que no caso são 9 atletas. Eles tinham que conseguir sair dessa zona de pressão e fazer o gol no adversário. Mais ou menos foi assim no treino. E ele dá esse treino tanto para os titulares quanto reserva. É sempre esse mesmo método. Trabalhar nessa linha de sistema de pressão 1-3-2. E aí ele explicou, por exemplo, né? Porque o Inter tem o DNA de ser um time que gosta de ir para frente. A maioria dos jogadores do Internacional é um time que foi montado para ser ofensivo. Não adianta ele fazer um trabalho para o time jogar fechadinho. Jogar ali com três volantes, fechadinho, uma linha mais baixa, um bloco baixo. Não, porque os jogadores não vão gostar desse tipo de situação. Porque eles já estão acostumados a trabalhar em bloco alto. E é isso que ele vem trazendo. Nesse momento de fase ofensiva, fase média e também fase baixa. E foi isso que ele conseguiu mostrar no treino de hoje. Essa foi a única atividade que a gente conseguiu ver aberta. Que realmente ali a gente viu esse trabalho de marcação funcionando. Mas ele também conseguiu explicar bastante para a gente toda essa parte de como que joga o Internacional. Ele explicou isso um pouco na última entrevista coletiva. Inclusive, ele deu uma aula na última entrevista coletiva. E agora, dentro desse treino aberto, ele também falou um pouco sobre essa situação. Não vou abrir tudo o que ele falou, mas enfim, conseguiu também explicar certinho como que trabalha o Internacional. E como que é o Inter neste momento. Mas, eu também quero falar para vocês sobre uma outra situação. Que é de Alexandro Bernabéi. E aí a situação de permanência dele. Porque o empresário dele falou pela primeira vez sobre a renovação de contrato dele com o Celtic. Conto que já percebeu, o Bernabéi é um cara extremamente importante para o Roger Machado. É um cara, sim. A gente pode dizer que é o pilar do time de Roger Machado, talvez, o Alexandro Bernabéi. O empresário dele disse que, até o momento, o Inter não procurou ele para uma renovação. O Inter, de maneira oficial, já fala que tem conversas com o Celtics. E a ideia inicial do Inter é tentar estender o empréstimo do Bernabéi. Algo que eu acho que vai ser muito difícil de acontecer, tá? Mas é algo que o Inter está tentando. Estender o seu empréstimo. Se o Inter não conseguir fazer isso, o Inter já prepara uma proposta para comprá-lo de maneira definitiva. Mas, segundo o empresário dele, informação que foi trazida, inclusive, pela revista Colorada, é que o Colorado não o procurou ainda para avançar a negociação nesse sentido com o atleta. O Inter pode ter procurado o Celtics, mas o staff do Bernabéi ainda não foi procurado pelo Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!